Da série Você Não Pediu, Mas A Gente Bebeu... Bem-vindos mais uma vez ao Breja Manicos, dessa vez uma Pilsing com DNA Carioca. É a Rio, da Cervejaria Jeffrey. Cervejaria que já foi bem debatida aqui no nosso canal. É só procurar na playlist e ela se localiza onde, Augusto? É uma cervejaria tipicamente carioca, né? Ali da zona sul do Rio de Janeiro. E você vai encontrar ali naquela região mais facilmente, ali da zona sul. Uma pilsa, né cara? É uma pilsa que é aquela cerveja para você encontrar os amigos ali na hora da praia. Você, né? Tem vez que estar todo mundo habituado de beber. Roda de praia, na beira da praia, na roda de samba, no futebol. É, a pilsa aqui em qualquer lugar. A pilsa aqui é uma cerveja fácil de beber, mas nem tão simples de se fazer. É verdade. É verdade. Bairro elaborada. Essa aqui ela leva água malte, levedura e lúpulo. Então é uma pilsa o quê? O quê? Puro malte. Puro malte. Olha o malte. Vamos abrir aqui. Faça as honras aí. Por favor. Esse barulho aqui dela desceu, da carbonatação, me lembra, parece até na cachoeira. Renata Poetico hoje. A cheira de cevada. Olha que bonita. Olha. Coloração. Vamos brindar? Padrão. Saúde! Sentiu o sabor do biscoito? Olha o malte! Bem maltada. Bem maltada. Bem maltada. Isso em função da fabricação dela é que eles não filtraram a cerveja, né? Exatamente. Exatamente para ter um malte mais apurado no sabor. Eles falam até no site que ela mantém uma cerveja rústica. É isso aí. Se você não gosta de malte, amigo, não beba. Não beba! Não beba! Se você não gosta de malte, faltou uma cerveja. Mas é, não tem isso. Não, você pode beber. Tem cerveja que não é puro malte. Enfim, tem cerveja de trigo. Mas se você gosta de malte, não beba essa. Nossa! Vou começar, hein? Vai. Cervejinha super aromática, ela tá com sabor, ó, aroma de biscoito, sabor de biscoito, amarelo palha. Agora, o aroma, como o Renato falou, aroma e sabor exatamente do biscoito creme crack, aquele saborzinho do malte. Então, cerveja exatamente como uma Pilsen deveria ser. É. Cerveja nota 9.8. Essa cerveja não quer dizer que ela harmoniza com creme cracker, não. Não, não, não. Não merece mais, hein? Não, não, não. Não tem gosto pra tudo, né, cara? Não tem gosto pra tudo, né, cara? Não tem gosto pra tudo, né, cara? Não tem gosto pra tudo, cara? Não! Não vai ficar em ponto raro, mas tem gosto pra tudo, né? Não, deixa a gente explicar. Ah, é porque quando a cerveja tem o... a gente fala isso porque com o malte ele tem esse arominha. Isso aí, isso aí. É, alguns tipos de malte, ele traz isso, o aroma e o sabor que vai te remeter ao malte, ao creme cracker, essas coisas. Isso aí, verdade, verdade. É apenas uma brincadeira, amigos. É, é uma cerveja bem impressionante, né, cara? Sim! Muito saborosa mesmo e, pra mim, vou dar minha nota, tá? Sério? Pra mim, dentro da Pilsen aqui, pra mim é 9.8. Ela tem quanto de item alcoólico? 4.7. É, dentro do estilo, né? Cara, eu vou acompanhar os relatores na questão do 9, mas não vou dar 9.8 nem 9.9 não. Vou dar 9.3 pra ser o diferentão e eu já visualizo. Pronto, né? Já visualizo eu sentado assim no sitezinho com essa Pilsen. Ih, mudou a praia. Eu senti o zinho, porque ela é rústica. Ah, tá, entendi. Ela é por um monte rústica. Com uma linguicinha mineira. Ó. Olhando meus filhos escorrerem pelo lábio. Então tá, vambora pra lá. Vambora. Partiu o Rebunido? Não, não, partiu... É, pode ser o Rebunido. Então tá. Se dirigir. Não beba. E se beber. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.